Fala meus brothers, eu sou o Johnny, galera começando mais um vídeo de H11 aqui no canal, sejam todos muuuito bem vindos, to com o meu brother aqui, ele, beijo de linguiça, beijo de linguiça, fala Ranidinho meu querido meu Deus, se vai acontecer alguma coisa, olha os caras soltando a airdrop, Danilão, vem Danilão, nosso querido bringola, seguinte Danilo, eu to com uma ideia, eu acho que vai dar bosta, mas enfim, eu achei duas landmines, tá, vamos colocar aqui na porta da igreja e ficar na igreja chamando o player, ver se vem vai fazer uma trap? É, tenta vir pra cá se eu não morrer antes, tá bom, porque aqui na igreja dá player pra caramba, a gente tá vindo player aqui, hein você já manda grupo aí tá, qual que é o teu nick, mexerica? mexerica evita eu também cada nick desgramento, né velho pera, deixa eu chamar aqui, ó tem arica e tem areca qual que é o teu? é o me, mexerica é o mexerica é o mexerica hein, bechad Danilo é arica e eu sou areca minha moça o negócio tá piorando, velho o negócio tá piorando eu tô ferrado mesmo, meu velho arica e areca dupla sertaneja achou uma seringuinha ali, ó precisa usar o crack ah, não, o crack não usa seringuinha, né que viagem não, velho, aí é meta, né tô só na igrejinha aqui, ó pegando aí beleza tô em oito já ó, já tem um saquinho de nego no rindo, velho eu tô no oito e nove aqui mas ele nem sabe onde ele tá, mano ele nem sabe onde ele tá, mano eu tô no i9 é, só tô olhando o mapa lá que o Johnny deu um barra lock é, eu tô na igreja tô na igreja rezando, hein, mano vamos ver se essa trap vai funcionar dá um lock aqui pra vocês me acharem do jeito que nós é abestado capaz de nós mesmo cair na trap, velho pois é, por isso que eu ainda não coloquei, tá porra tô esperando, só tô só esperando dá um lock aqui pra vocês me acharem eu tô vendo a ponta da igreja não, eu já tô vendo a ponta da igreja belezinha belezinha vamo deixar a porta da igreja ai 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 tem um cara aqui tio tio sério sério tem um cara aqui, velho deixa eu ver se eu consigo botar landmine aqui antes dele vir please don't kill me aham aham ah, ele vai dar flechada eu vou morrer na landmine ah, o ranildo aqui entra na igreja, entra na igreja ah, era um viadinho que passou ahahahah recabeado não entra, não entra, não entra não entra, não entra, não não sou eu que tô ainda não ah, morri cara ahahahah ahahahah fuck you bitch ai que bosta cara tava uma galera na igreja ó, eu nasci do lado da igreja de novo como é que faz pra falar no jogo num pad 4 4 o meu xereca o meu xereca ele não aceita invite não, não apareceu não pra mim aqui porra mandei outro ai ó vamo lá que os caras tão lá na igreja velho eu acho que um deles morreu, ta ligado eu acho que um deles morreu que droga velho ele ta, ele ta muito cagado nesse H1Z1 cara ta, ta ruim né cara ah, só de arco e flecha olha um cara correndo aqui hello bitch hey bitch how are you from fight 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 nossa nossa, ta cheio de gente aqui eu to batendo o cara aqui ó eita porra die, die motherfucker i am rock balboa é o brasil iiii batei o cara na porrada velho hahaha 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 não vai direto pra igreja não to vendo o cara pulando pula, ó correndo pula, pula se for você não é, não é não é, ta sem seta né idiota a Nildo morreu de novo? pô, soltou de gente aqui velho onde você ta cara? em frente a igreja velho em frente, em frente a igreja? quase em frente numa base? fala, seja mais especifico é, é na base olha o tanto de gente velho ah, to chegando ai é especifico maldito to vendo tua seta ai ó olha o tanto de gente vindo na rua velho to vendo, tem 3 caras é, e foi um pro outro lado os cara tudo de flecha velho pronto, eu to pra sair da igreja pula, fuck vai 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 Danilo uuuuh filha da puta matei um matei, matei, matei ai, boa vai galera os cara que to tretando fight, 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 fight hahaha acertei acertei um vai 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 matei, matei um pumba acertei outro vai vai acabou minhas flechas hahaha run man run faz mais, faz mais to fazendo não tem stick velho o cara acabou com tudo ah, to com a machete agora e o wood spear ele vai dar uma machetada na barata dela hahaha o que que é isso cara? tu ta andando deitado velho eu? aham aham olha os cara aqui mano tu pegando um stick velho fight, 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 fight é, to fazendo mais flecha é, to fazendo mais flecha os cara to correndo, vou atras deles, vou atras deles, vou atras deles, hahaha você pegou o loot aqui dos cara que nós matamos? peguei bora então o cara ta indo sentido igreja? olha os cara velho, tretando não, não, eles foram pra pro outro lado, pro outro lado sentido curva olha lá o que que é essa seta aqui então? o cara ta tentando matar o outro lá desesperadamente cara fight, fight ai, quase mano ai, quase mano hey, stop bro, stop this bro peace, peace eles estão matando então cara, to correndo atras deles aqui, tenta matar o cara com o facão na mão, correndo atras do outro velho, tá indo pra frente da igreja to vendo, to vendo, to aqui na frente da igreja já prepara o arco hein ó, 3, 2, 1, apareceu acertei um vai, 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 vai olha o cara atrás de você, atrás de você, atrás de você pfff boa matou ele, olha o carinha parou acertei vai, vai acertei de novo vai, vai, vai vai, 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 vai eu to errando tudo mano é o Miguel? é o Miguel cara, é o Miguel viado obrigado é o Miguel? é o Miguel ah ai caraca olha, tem mais bala aqui mano boa ele pra cá tem que puxar o Miguel aí caraca, a gente tem que arrumar uma água uma água a gente tem que arrumar uma a gente tem que arrumar uma uma arma cadê o Miguel? vai chamar o Miguel vou puxar puxa aí, puxa aí pfff pfff que boa vambora que a gente tem que arrumar uma arma cara, tem umas balinha aqui ó mas que que o Ranildo ta deitado aqui velho? o Ranildo ta bugado velho ele ta bugado, ele ta andando deitado vambora aqui ó tem mais as manhas que você arquiflaya é tem que ir jogando velho tem que ir jogando tem que ir jogando tem aquilo ali no chão hein é um zumbi olha lá, olha lá play, 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 play hey bro não, 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 não chuta não chuta, não chuta caiu um air drop aí do lado pfff nossa oh meu deus pegue isso bro, pegue isso pegue isso oh yeah oh yeah e o Ranildo correndo deitado não tem nada a gente tem que achar uma pistola cara qualquer arma balinha, tem umas balinhas aqui já da pra fazer uma coisa eu to muito ruim de arco o Danilo ta um bichão de arco doido ahh o caro aqui ó vamo lá vamo lá vamo lá CAMOI FRINDLY o cara escula ali ali ui uii uuuuh corre atrás dele corre atrás dele acertei de novo Eu acertei de novo! Come on, friendly! Don't run, don't run! Ei, bro, come on, talk to me! Stop, please! Stop, stop! Nice jumps, bro! Come on, don't run, bro! Ele tá olhando no loot pra ver se ele acha arco, ó... Ó... Ai, meu Deus, cara... Mas que... Mas, filha da puta! Acho que não tem nada, velho! Não, não tem nada, mas vamos atrás dele, que legal! Agora, agora, a chance, hein? Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Mas, que filha da puta, velho! Eu tô muito ruim! Vai, vai, vai! É, agora eu dei uma no baba também! Caraca! Vem cá! Vai, vai, pega, 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 pega! Toma! No gogó, no gogó! Nossa, Danilo! Não! O que aconteceu? Deixa eu pegar arros, eu posso te desafiar, mano! Eu tô muito bem com o bão, eu posso te dar um desafio! Eu tô extremamente... E vai pular! Que viagem é essa, velho? Ohhhh! Fuck you! Ah, o cara pulou e morreu! Cara, mas eu tô muito ruim no arco! Eu sei disso! Eu tenho que melhorar demais! Caraca, vamos pro plano original! Cadê o laranjal, hein? Aqui! Olha o cara descendo a montanha! Nossa, mano! Não para, cara! Vambora, vambora, vambora! Cadê vocês? Tô fazendo flash! Pode ir, pode ir que eu tô vendo o cara! Caso de tijolo! Não, botar em primeira pessoa que eu tô muito ruim, velho! Deve ser o mesmo cara, velho! Será? Nossa, velho! Olha aí! Ah, meu Deus! Eu tô com ódio de mim, cara! Tomou uma? Não! Come on, nigga! Meu Deus, cara! Eu me odeio! Eu me odeio! É teu, Miguel! Come on, friendly! Please, talk to me! Esse arco é muito lento, velho! Ele já tá meado! Tá, eu acertei ele? Acertei! Eu tento adivinhar o lugar que ele vai, mas não é possível! Matei, matei! Caraca, velho! Que coisa horrível, cara! Eu estou com vergonha de jogar isso! Agora dá uma arminha pra você ver! Olha, ele tava com uma faquinha, velho! Só uma pistolinha! Não quero mais nada! Vamos aqui ver se a gente acha uma pistolinha, vai! Spawnou um carro de polícia! Spawnou um carro de polícia na igreja! Volta pra igreja! Volta pra igreja! Hello, bro! Olha o cara aí! Olha o cara aí na frente! Good bye, bro! É... Cara, imagina o carro de polícia tem spark plug e tem tudo! É difícil! Não, com spawn é falta spark plug! É, né? É... Olha, tem um cara na estrada! Mano do céu! Olha o Ranildo deitado, velho! É, velho! O Ranildo que tá na... Ele tá na... Na vantagem, velho! Que a galera não consegue matar ele! Esse jogo é muito... Muito bugado, né, velho! Eu tô aqui em pé, velho! O que que falta nesse carro? É que aqui na igreja geralmente spawna... Spark plug! Spark plug! Spark plug! Tira a bateria aí, ó! Não tem como! Não consegue nem carregar a bateria! Ah, um cara lá na casa do chapéu, mano! Atenção! Lá vem! Tá vindo pra cá! Tem dois, hein! Regi o carro aí que eu vou caçar spark plug! Putz, cara! A gente podia achar o spark plug agora! Essa é delícia! Vão cuidar do carro, hein! Vão cuidar do carro, hein! Vão cuidar do carro, hein! Esse carro é nosso! Tá bem aqui, ó! Vão lá! Tem dois caras vindo pra cá, ó! Tem dois caras! Três caras! Nossa! Três caras vindo pra cá! Três caras! Deixa eu já fazer mais flash... Já achou um pistolinho, velho! Já achou um pistolinho, velho! Calma, eu não quero te matar! Eu tenho spark plug em algum lugar perto aqui! Eu tenho spark plugs perto aqui! Na minha base! Eu tenho... Se você parar de atirar, Eu vou te dar meu spark plug! Eu tenho uma base perto aqui! Eu tenho uma base perto aqui! Eu quero ser um pistolinho! Eu tenho um pistolinho! Eu tô com o levo! Você vai acertar ele? Ah, ele vai me atirar! Cuidado! Cuidado! Vem cá, maldito! Acertei! Eu preciso matar esse cara, velho! Eu preciso matar esse cara, velho! Quase! 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 Agora ele tá fudido! Agora ele tá perdido! Mata! 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 Ai, viado! Você me acertou, filha da puta! Desculpa, velho! Acertei! Morreu! Não morreu ainda não! Tá morrendo! Tá morrendo! Meu Deus! Meu Deus! A gente tá muito ruim! Meu Deus! O cara vai fugir, velho! Vai fugir, velho! Pelo amor de Deus! Não vai não, velho! Vai, Hanliudo! Dá uma rasteira ali! Ele sempre tá deitado aí, Hanliudo! Ah, o cara fugiu, velho! Meu Deus! Que ódio! Run, motherfucker chicken! Run, chicken! American chicken! Fuck you, man! Fuck you! Run, bitch! Run! Olha o amigo dele vindo lá, hein! Eu vou atrás desse cara, velho! Amigo dele vindo lá armado! Eu vou atrás desse cara, velho! Tomei! Amigo dele... Ah! Olha o amigo dele! Bate, bate no amigo dele! Vai de machado no amigo dele! Vai no machado de amigo dele! Vai de machado no amigo dele! Come on, chicken! Ele tá de 12! Ai! Porra, mano! Mas tá de sacanagem essa mira da H111, velho! Eles vão pegar o carro do Spark Plug, hein! Eles vão pegar o carro e sair vazado! Acertei, eu acho, hein! Pegou! Pegou nas costas! Vai, 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 vai! Eles tão indo no carro! Eles vão pegar o carro, velho! Eles quiseram afastar a gente do carro pra eles pegarem! São malandros! Eles vão roubar o carro, cara! Que bosta! É uma porra não ter arma, velho! Eles vão vazar, ué! Aí, ó! Falhei! Tchau, carros! Tchau! Tchau, carros! Tchau, carros! Tchau, carros! Stupido carros!